Bem, nós estamos aqui com o Ricardo, que faz, ele faz máscaras de couro, e eu queria fazer uma pergunta pra ele, que é o seguinte, o que a Feira Riff de Ipanema representa pra você? Em primeiro lugar, uma vitrine do mundo, do mundo, né, eu estou fiel testemunha disso, de acontecer coisas maravilhosas nesse período todo, enfim, ele basicamente representa isso, né, um diálogo com colegas e, naturalmente, com as pessoas que aqui vai encontrar, né, é um grande barato. Eu faço máscaras ornamentais e de uso, com o Santo Requinte, que sempre foi a marca registrada, as máscaras, com muita atualidade, porque a ideia é de trabalhar com um bom que sustenta o trabalho, trabalha com um solo de sapato, chamado comumente insoleta, de qualidade, né, e eu gosto muito, curto muito o trabalho que eu faço. O que significa pra você a Feira Riff de Ipanema? A Feira Riff de Ipanema, aos 45 anos de existência. Significa minha vida, é minha vida. Afeira Riff de Ipanema, aos 45 anos de existência. Afeira Riff de Ipanema, aos 45 anos de existência. Não é verdade, significa muito, né, porque esse espaço aqui, além de ser, bem primoroso, dentro da própria história carioca, é uma reunião de grandes artistas e grandes comerciantes, né. É, não deixa de ser, né, mas tem um grande artesão, né, e isso aí você é um deles, né. A gente tem um deles, né, e você é um deles, né, e isso aí, e isso aí, e eu pretendo não ter mudança. Aqui é o Gabriel Guardaçoi, sou pintor, há 15 anos que estou aqui na Feira Riff de Ipanema, e a partir de que eu consegui um espaço aqui, eu consegui entender a importância de trabalhar diretamente para o público. E acho que isso que dá a vida para o agente, a possibilidade de ter contato dentro do público. Depois de ter contato dentro do público, eu tenho um jogo de ser gay, aqui da Feira Riff de Ipanema, 45 anos, da Feira Riff de Ipanema. Mas, tem muita gente, rapaziada, é uma bonita, tudo bem, 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 tudo bem. O que você espera para os próximos anos dessa Feira, uma vez que ela está fazendo 45, o que você espera dos próximos 10, 15 anos? Que chegue mais artistas, que tenha mais artistas e artesão, a possibilidade de chegar ao público como a gente tem, sem a necessidade intermediária, sem a necessidade de pessoas que atravessam o caminho do artista para chegar ao público. Acho que essa é a nossa maior força, essa é a maior força da Feira, dar-lhe a possibilidade aos artistas para chegar diretamente ao público. Tá bom, muito obrigado, Gabriel, um abraço, tá bom. O pessoal tem 45 anos de existência, não havia 45 anos de existência. Olha só a doradinha para a cadeira ali para tirar foto, lembra? Posso dar uma foto com o seu namorado, olha lá. Pode doerir da gente. Boa, por favor, com o seu namorado, olha lá, porque eu sou a gente. É, bota 2013, 2013? Bota, 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 bota a data aí. Bota, 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 bota. Vamos datar, hein? Uhu! Quem gosta de ser gay? É, fode. Tudo bom? Todo bom, moleque. Vamos dar pra ele. É, fode. Uuuuh! 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 Tu falou baixo, você foi tímido na sua pergunta, pô. Pergunta novamente. Quem gosta de ser gay? Ê! Fala alto, moço. Foi tímido na pergunta, pô? Pô, fala alto aí, rapá. Sai do armário, cara. Vai, Dorela. A pessoa daqui que... Aí. Vida, toda uma história de luta, de conquistas, de muitas conquistas também. E é isso aí, não sei o que dizer, é uma emoção muito grande. Tive uma figura hoje, o Sergei, representa essa feira, é o nosso padrinho. São muitos anos de glória, são muitos anos de luta e a Feira Hip existe, graças a um grupo de artesão que até hoje luta, entendeu? Continuando com o artesanato, puro artesão mesmo, aquele que faz seu trabalho. Não se vendeu a economia da revenda e eu não sei mais o que dizer. E aquele sonho de paz e amor continua firme? Olha, sempre lá no fundo do coração você ainda encontra um pedacinho, um resquíciozinho de que vale a pena você sempre lutar por paz e amor. Porque quem não viveu aquele momento, não tem noção do que foi para a nossa juventude. E é isso que eu queria que você externasse aqui para a gente. Ah, eu não sei, não sei mais o que dizer, eu estou muito emocionada. Todas elas marcaram, todas elas marcaram uma época e não sei mais o que dizer. Me desculpe, sinto muito, eu não sei mais o que dizer. Ah, mas só em falar isso você já está dizendo. Obrigado. Obrigado, obrigado também. Tchau, tchau. Continuamos aqui com o show do Sergei. Enquanto nós estamos aqui vendendo o nosso produto, ele está fazendo o show dele lá. Feira Hippie Ipanema, 45 anos. É...